Inclusive tem uma história que eu nunca contei, primeira vez que eu tô falando isso, que... Cara, eu não sei porque não aconteceu, foi muito pouco, quase fui parar no Vasco, cara. É mesmo? Por causa do Renato, é. Renato sempre foi muito amigo nosso e ele tava no Vasco... Acho que foi em 2006. Não, 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 foi na outra passagem depois dele. 2008, 2008, 2008. Depois ele voltou... O Vasco foi rebaixado em 2008 e ele era o treinador. Isso, isso mesmo, eu tava no Madureira, no Carioca. E aí, eu jogava sempre os jogos, final de ano, e ele muito amigo do meu pai e tal, e ele... E aí ele me perguntou, cara, não sei como é que a gente ficou, ele falou com o meu pai. Eu tava vindo o Thiago jogando, não sei se foi no Madureira, cara, ele tá bem... Quer vir pro Vasco, meu pai nunca foi assim, nunca se meteu em nada, né? Ué, liga pra ele, se ele quiser, ele me ligou. E, pô, e eu... Cara, até hoje, juro por Deus, cara. Pelo meus filhos, ele falou comigo, eu falei, eu vou, pô. Não tive essa parada não, meu irmão, nem pensei, eu vou. Aí ele falou com o Eurico, e o Eurico falou, vambora, pô. Não, o Eurico, eu acho que teve uma história, pelo menos que ele falou, porque ele falou, pô, tu tem certeza, cara? Tipo, vai ser, até pra gente mesmo, vai ser meio esquisito, né? O Eurico era, pô, firme pra caramba, sujeito homem pra caramba, mas... Se tu quiser, o banco, aí eu não lembro por que que não aconteceu, mas eu falei, vou, e o Renato falou, eu trago, o Renato é assim, né? Broncudo, ele bota... E o Eurico falou pra ele, cara, pensa bem, cara, tu vai chamar uma responsabilidade... Eu acho que era uma fase que o Vasco não tava tão bem. Eu não lembro agora, é... Você dorme em 8, aí, passou lá em 2008. Então foi isso, é porque não foi dorme em 6, não foi? Foi o mais velho, cara. Eu tinha voltado de Portugal, eu joguei no Portimonense, depois eu voltei e joguei o Carioca no Madureira, foi isso mesmo. E aí ele falou, eu falei, eu vou, pô, não tem essa parada não, eu vou. É um prazer, pô, Vasco, time grande, tava, né, time pequeno, tava... Depois que eu saí do Flamengo, eu joguei lá no Portimonense, Portugal, e depois eu tava no Madureira. E aí quando você tá em time pequeno, você quer sonhar, voltar pra um time grande, né? E eu nem pensei duas vezes, claro que eu vou, se tivesse oportunidade, mas eu acho que o Eurico, eu acho, eu não tenho certeza agora, que o Eurico falou pra ele se esperar um pouco, uma época aí. E aí, aí depois o Renato saiu, mas ele ia bancar mesmo, e eu falei, eu vou, fala com ele aí, vou falar com o Eurico, eu te ligo. E aí depois não ligou, e aí eu soube, depois eu encontrei ele num jogo final de ano e falou, cara, o Eurico ia bancar, só que falou pra eu esperar um pouquinho, que a gente tava numa fase, né, perdendo e tal, por trazer o filho do Zico agora, meu irmão, do nada. O moleque tá no Madureira, não tá nem, né, em time grande. O bancar uma parada dessa, o nego vai vir, vai vir. Ele achou isso, o Eurico. E aí foi isso, por isso que eu não fui, mas quase que eu fui.